Eu, o Mario e o Luigi ficamos presos no meio da lava! E agora nós tentaremos fugir, mas para fugir nós precisamos pegar a recompensa que nos vai levar para o mundo do Roblox! E aí, passando dessa fase, nós vamos conseguir a recompensa! E aí galera, será que nós vamos conseguir as três recompensas? Tu vídeo até o final para saber! Ai, Mario, Luigi, nós estamos presos em um bloco no meio da lava! É verdade! Eu não vou não, é o Luigi sempre atrás, o Luigi não, o Speed sempre traz a gente para o nosso lado, não é o Luigi! Apurada aí ó, apurada aí ó! O que? Isso aí, foi para vocês! Olha só galera, nós devemos tentar sobreviver aqui no meio da lava, ou tentar sair desse mundo de lava urgentemente! Pode quebrar os blocos, pelo que eu vi aqui, parece que tem algumas ilhas aqui perto, e essas ilhas elas estão vazias! Eu sou a impressão minha! Não sei não hein! Vamos tentar chegar até elas, para aí sim, conseguir ver o que nós podemos fazer! Ah, Mario! Como tem que ver? É, o Luigi afundou, coitado! Vamos para qual? A vermelha, a amarela ou a azul? Eu acho que nós podemos ir para a azul, porque a azul é literalmente a melhor cor, a cor mais bonita que tem! Ô Mario, toma cuidado para não tropeçar, hein! Ah, Luigi! Foi logo Luigi, hein, logo fala! Eu não vi nada! Ele está metindo! Foi o Luigi, mano! Ah, Mario! Toma, o soco supersônico! Ai, tudo bem! Então, Mario, agora você deve concluir essa ponte até lá, a parte azul! Muito bem, Mario! Já deu, já deu! Cheguei! Chegamos! Chegamos! Ah, tá bom, eu acho que eu vou... Eu virei um player, um jogador, o que é isso? Eu também sou player, o que eu faço? Eu não faço a mínima ideia, mas parece que nós estamos aqui no mapa de Round 6! Nós teremos que jogar o jogo da batatinha frita, porque só assim nós vamos conseguir! Tá bom, eu vou ficar... Vai! Vai, 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 vai! Parou, parou, parou! Não se mexe! Não se mexe! Não se mexe! Corre! Corre, 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 corre! Corre, corre, corre! Ela está ficando mais rápida! Toma cuidado, hein, galera! Estou chegando, estou chegando! Cheguei! Cheguei! Eu fui derrubado, eu fui derrubado! Vídeo, você está bem? Levanta, levanta! Ai, parei! Estou quase ganhando, galera! Vem, espede! Vai, vai, vai! Conseguimos! Ai, cara, isso aqui foi uma loucura, hein! Loucura total! Ih, galera! O que é isso aí na sua mão? Isso aqui é uma recompensa, parece que é um jetpack! Está pra mim! Ai, ai, que foi? Obrigado, espede! Mário, o que você está fazendo, cara? Você equipou um jetpack! É, e agora sabe o que eu vou fazer? Vou dar um furo daqui e deixar você e Luís sozinho! Mário! Não! Não! Eu acho que não deu certo não, hein, Luís? Eu também acho que não! E ele deve ter voltado pra lá, pra nossa ilha! Olha ele voltando, olha ele voltando! Volta o cão arrependido! Volta o cão arrependido! Com o rabo e das pernas! O que que acontece, ô, espede Luís? Não tem gasolina! Então o que que serve? Você te pede sem gasolina! Então quer dizer que você iria tentar fugir e me abandonar junto com o Luís aqui? Não, eu ia buscar ajuda! Ok, galera, então parece que talvez nós consigamos! A gasolina nas outras ilhas! Então, Mário, pode quebrar os blocos aí! Anda, anda! Eu já tenho bastante! Já? Então já vai fazendo a torre! Já vai fazendo a ponte! Pra amarela ou para vermelho? Ah, vamos pra amarela! Calma aí, calma aí que eu já tô terminando aqui! Pera aí, deixa eu ver! Falta muito? Falta um pouquinho! Muito bem, Mário, conseguimos! Chegamos! Pule no buraco para conseguir a recompensa! De novo, é sério isso? Vai ter outro jackpack! Tomara que esteja! Eu só espero que nós não passamos nenhum risco igual da última vez, ok? Então, vamos lá! Aonde nós estamos, Mário? Onde nós estamos, Luíde? E eu vou saber, espelho! Parece que nós viemos aqui para uma fábrica, uma loja de brinquedos! Olha, a gente pode comprar uns brinquedos! Olha que bonito! Será que é o brinquedo que é a chave para nós ir embora daqui? Ah, eu espero que sim! Tem que apertar o botão! Calma aí! Ah! Pera aí! Tem um boneco que tá correndo atrás de mim! Tá correndo atrás de mim! Ah! O Speed me ajuda! Ah! Corre, Luíde! Ela tá quase me pegando! Tá quase me pegando! Ah! O produto do Speed! Eu não acredito nisso! Agora eu já sei! Ah, sua bonequinha, você não vai me pegar! Eu vou ter! Ah, ela segue a gente no duto! Ela segue a gente no duto? Me esperem, galera! Eu tô quase chegando! Tô quase chegando! É o Luíde, estamos aqui! Speed! Tá bom, pois ela acabou me pegando! Eu tô tentando passar de novo! Tô no duto! Tomara que ela não entre! Ih, ela entrou! Ela entra! Cuidado, Speed! Ela entrou no duto! Ela entrou no duto! Ah! Obrigo! Aí, você desceu pelo cama! Eu fui igual um cocô! Desci pelo cama! Eu sugiro não pisar nos botões vermelhos! Ó, galera! Vocês têm que vir no cano aqui do lado! Aqui do cano aqui do lado! Que difícil essa parte! Ai, 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 ai! É sério, cara! Eu não tô conseguindo passar da parte dos ventiladores! É difícil demais! Mas eu tô conseguindo! Tchau, Luíde, seu bobão! Ai, espera por mim! Um pedido! Ah, o resultou! Olha pra baixo! Por que você tá aí? Não sei! Eu tinha... Ah! Ai, Mário, Luigi! Aconteceu! Eu acho que eu vou sair daqui sem vocês! E até a próxima! Eu vou conseguir a recompensa! O que será que é? Espero que seja algo bom! É topo a forma aí, cara! Que seja com o problema! O que é que for! Vai ter que ser uma coisa útil pra nós conseguirmos sair do mundo de lava! Eu já tô aqui em outro local! Que local é esse? Olha! Nós estamos no mesmo fliperama, galera! Uuuuh! Ah, tá! Agora eu entendi! Tem que correr! Corre, 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 corre! Ele me voa! Pra mim tá tranquilo! Ah, se você pular no quadrado, ele dá um tempo a mais! Ah! Eu caí! Eu caí! Digamos que é tipo um jogo que o Mário já jogou antes! Jogo do Mário, na real! Eu tô chegando! Tô chegando! Vem, vem, vem! Vaza! Vai, tô chegando! Cheguei! Ufa! Rapaz! Vocês já pularam aqui e nem me esperaram, hein? Rapaz! Ó, esse aqui é difícil, hein? Lá vou eu! Uaaaa! Eu vou ficar gritando igual o Mário! Ai! Não! Uou, uou, uou! Uaaaa! Consegui! Eu consegui também! Peraí, Luíde! Peraí, Luíde! Essa parte é difícil, Luíde! Consegui! Aham! Olha, vamos ao canhão! Pronto, tô indo! Eita! Yeeeel! Uhuu! E aí, Luíde, beleza? Beleza! Eu voei parecendo os meus ataques no Smash Bros. Você voou parecendo um cocô! Peraí, então você também voou parecendo um cocô? Eu nada! Eu voei parecendo um super-homem! Vambora, Luíde! Vamos deixar o Mário pra trás! Ah, já tô chegando! Uaaaa! Enquanto isso, o Mário tá lá atrás! Por quê? Vocês tão debaixando de mim! É, doutorinha, isso eu tô lá atrás! Eu vou pegar a recompensa de qualquer jeito! Ai, galera, depois de passar daquilo, o que tinha que ir lá na frente? Eu falei que eu ia alcançar uma... Lascou! Eu tô com a bazuca! Ah, já sei! Mira nas armas dela! Nas armas? Onde tá? Ai, na mãozinha! Ai, dá pra Deus, atravessa a parede! Relaxa, tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo! Desde enquanto esse bicho atravessa a parede! Ele tá atravessando! Uuuuh! Foi! Ok! O braço direito tá quase pronto! Tá quase lá, galera! Vai, Luíde! Vai, Luíde! Uaaaah! Derrubou meu braço! Não, porra! Será que quando a gente derrubou ele, a gente ganha a recompensa? Eu acho que nós vamos conseguir a recompensa! Boa, consegui! Eu tô bem! A recompensa, onde é que tá? Ah, eu não sei! Ela girou e eu acho que a recompensa fica nessa sala aqui, galera! Vem aqui! Vamos buscar! Vamos buscar! Vamos buscar! Vamos buscar! Vamos lá! Uaaaaah! Ai, cara! Eu, hein! Foi uma loucura! Mas, uou! Cara! O que é isso aqui? É a minha gasolina do meu jetpack! Não! Não é gasolina do seu jetpack, não, Mari! Nesse o seu jetpack! Galera, não tá dando pra abrir! Não tá dando pra abrir! Deixa eu tentar, deixa eu tentar! Eu sou mais potente do que todos vocês! O Luíde, como assim, né? O quê? Rapaz! Ah, agora eu posso sair voando! Ah, você ou uma ova, tá bom? Você não vai! É meu! É meu! Mário, Mário, Mário! Você já tem... A sua jetpack! Pode sair! Ok, galera! Mas parece que agora nós só conseguimos um sofacóptero, então nós precisamos de alguma outra coisa! Mas para isso nós temos que chegar até o próximo objetivo! A Ilha Vermelha! Então, Mário! Ah, Speedy! O que foi? Ninguém mandou! Você que tropeçou em mim, né? Então, Luíde, pode continuar fazendo a ponte até a Ilha Vermelha! Let's go! Ok, eu acho que o Luíde acabou fazendo um pouco errado! Olha só a volta que ele deu pra aqui, hein? Uhul! Você que deveria me guiar! Vai, Luíde! Ai, 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 ai! 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 Olha só, eu não sei vocês, mas parece que isso aqui também tem outro buraco, olha só, pule no buraco para conseguir a recompensa, de novo! Agora a certeza que vai ser a gasolina do meu jetpack e do meu sofá! Aham! É o que nós vamos ver! Mário e Luíde, vamos pular! Aqui, lá vou eu! Ai, galera, aonde é que nós estamos? Que música é essa? A gente está num hotel, o que é isso? Ah, parece que nós estamos no elevador de um hotel! Não, não, Luíde! É, é bem aconchegante, tete! Ah, finalmente a gente saiu daquele mundo dela! Agora podemos dormir! O hotel! Alô, quero comida! Pizza de pepperoni! Aqui é um hotel, não uma pizzaria! Você é burro, bué! Galera, nós precisamos procurar uma chave! Procura a chave! É, seria essa aqui? Qual? Aqui está logo aqui, ó, pendurada! Ah, Luíde! Você é esperta, hein, cara! Você é esperta! Você tenta abrir? Abre! Ah, boa, Luíde! Uá, nós estamos no minigame do Doors! Aqui no Oblox! Ai, ferrou então! Ah, é! Então, com isso, literalmente ferrou, galera! Porque o minigame do Doors é embaçado, hein! Ah, pulou uma aranha na minha cara! Ninguém manda ficar mexendo aí, ó! Nas gavetas dos outros, aham! Já estou na porta 6, não sei vocês, hein! Uou, peguei uma vela! Vai, abre, abre! Só vamos, só vamos! Eu não quero mais ficar aqui! Estou com medo, estou com medo! Olha só, nós estamos na porta 10, galera! Ah, é isso aqui, hein! Isso aqui é o minigame do Doors, é muito fácil, filho! Estou com medo! Ah, recarreguei a mão na terra! Tem armário para se esconder, quer dizer que não é coisa boa! Ah, corre, corre, speedy! Corre para onde? Corre para onde? Não sei, se esconde no armário! Abre a porta, né? Ah! Que que é isso? Pulou um bicho também na minha cara! Que que é isso, galera? Eu, hein! Parei de brincar comigo! É sério! Ah, eu estou de brincando! Olha, eu vou sair daqui rápido, Luigi, Luigi, me ajuda, me protege, me salva! Ah, ele está aqui na direita! Ah, eu não quero mais ficar aqui, por favor, speedy, me ajuda! Galera, galera! Vamos esconder, vamos esconder! Ah! 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 Agora eu, hein! Foi uma loucura aquilo ali, hein! Speedy, o que você conseguiu? O que eu consegui? Eu consegui uma gasolina! Duas gasolinas, olha só! Dá pra mim, dá pra mim, dá pra mim! Ai, ai, que foi? É uma gasolina! Agora sabe o que eu posso fazer? O que? Sair voando e deixar você nas palacas para lá! Mário! 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 Tchauzinho! Vamos, speedy! Deixa o Luigi aí, você tem gasolina! Eu não posso deixar o Luigi, eu consegui uma outra coisa aqui também, Luigi, olha só! O que que é isso? Ah, uma super estrela! Eu quero! Ai, peraí! Ai, ela pediu com a minha mão! Eu quero, eu quero! Devolvo! Uou! Ele virou super Luigi! Não, é minha estrela! Devolve, Luigi! Ah, cala a boca! Você já tem um jetpack, agora eu posso voar também! Não, olha só! Devolve minha estrela, Luigi! Eu tenho que voar? Ah, galera, me espera! Eu tô colocando gasolina no meu sofá! Quer saber? Ô, Luigi, eu tô de saco cheio do Mário, você não tá também? Eu também tô! Pega ele, Luigi, pega ele! Volta aqui, Mário! Ah, tá aqui! Uh! Aaaaaaah!